Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da União Oeste de 2021 que diz assim, a tabela periódica é uma maneira sistemática para organizar os elementos químicos de acordo com suas características e propriedades. Em relação aos elementos químicos e a tabela periódica, é correto afirmar que Bom, para quem nunca viu uma tabela periódica, vou colocar a tabela periódica aqui. Geralmente a tabela periódica já vem com uma legenda no vestibular. E a União Oeste, ela dá a tabela periódica, então não tem segredo, né? E aí está escrito que esse númerozinho, que é o menor número que nós vamos encontrar na tabela periódica, dentro desses quadrinhos, ele é chamado de número atômico, é abreviado por Z e o número atômico indica quantos prótons tem o elemento ou quantos elétrons tem o elemento se for um átomo neutro. Já o maior número que aparece, no caso essa tabela que aparece aqui embaixo, pode ter tabela que vai ter o maior número em cima, não tem problema. Esse número é o número de massa, abreviado por A, e a massa é o número de prótons mais neutros, né? Então o Jack fala aqui que o número atômico é o número de átomos que compõem a tabela periódica, não tem nada a ver. É o número de prótons que contém um átomo e é o que identifica o átomo, né? Agora, propriedades periódicas, né? Tu viu que eu coloquei aqui já o vai de A e I, que o A é afinidade eletrônica, eletroafinidade, o E é eletronegatividade e o E é potencial energia de ionização, enquanto o R, né, que cresce para baixo e para a sua esquerda, é o raio atômico e a eletropositividade. Então você só olha para a tabela e obedece essas flechas, né? Por exemplo, o flúor, ele tem maior afinidade eletrônica, eletronegatividade, potencial de ionização, que o iodo, por exemplo. Então você fica brincando com essas flechinhas. Só não esqueça que para gases nobres, tá? Que é o pessoal do grupo 18, né? Repare que o cara está de coroa aqui, ele é nobre e está rindo. Por que ele está rindo? Porque para gás nobre só vale rio, só vale raio atômico e ionização, não vale as outras, beleza? Então vamos ver, o hélio é o elemento de menor raio, provavelmente, né? Porque ele é menor do que todos esses caras aqui, uma vez que o raio cresce para baixo na tabela periódica e como o raio cresce para a sua esquerda, ele é menor que o hidrogênio. Então não tem menor raio que o hélio, então é verdade. E de maior eletronegatividade, não, né? Então a eletronegatividade está errado. Ele nem dá para falar de eletronegatividade porque o raio, né? E o potencial de ionização valem para gases nobres, né? As outras propriedades não temos, então não posso falar isso, está errado. Olha a letra C, os elementos magnésio, cálcio, está aqui, ó, magnésio, cálcio, césio. Eles pertencem à família dos metais alcalinos terrosos? Não, né? O pessoal do grupo 1 é alcalino, tirando hidrogênio, claro. O pessoal do grupo 2 é alcalino terroso, então o césio é alcalino. O césio é que está errado aqui. Quer colocar os outros aqui que têm nome, né? Não são todas as famílias que têm nome, né? A família do grupo 15 é a família do nitrogênio, grupo 14 carbono. Então as que têm nome mesmo é alcalino, alcalino terroso. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. E aqui estão os gases nobres, né? Beleza? Repare que essas quatro estão em ordem alfabética, né? Alcalino, alcalino terroso. Calcogênio e halogênio. Show? Então, agora vamos ver. O raio do átomo de flúor é menor que o de cloro. Se eu pegar o flúor e o cloro, né? O raio cresce para baixo, então o átomo do cloro é maior que o flúor. E o flúor é menor que o cloro. Então essa aqui está correta, perfeita. E para encerrar a brincadeira, né? Letra E é o número de massa de um elemento químico. Na tabela periódica corresponde ao seu número de prótons mais nêutrons, né? Então não corresponde só prótons. Tem que ser prótons mais nêutrons. E espero que vocês tenham curtido essa resolução. Se você quiser mais resolução do ano oeste, me dá alguma dica aí. Fala alguma coisa ou escreve qual é o vestibular que você gostaria que eu resolvesse. Beleza? Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar seu like aí. Comenta alguma coisa. Vou deixar alguns vídeos aí que possam ser do seu interesse. Então bons estudos aí. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.